Mais um programa ao encontro pra você que tá aí, ter aquele encontro gostoso, aquele encontro maravilhoso, cheio da presença de Deus. Então fica aqui, porque o programa hoje tá incrível. E eu já quero pedir pra você, antes de começar, por favor, não deixa de ir lá, se inscrever no canal. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal. Já manda esse programa pra todos os seus grupos de WhatsApp, o grupo de amigos, da família. Enfim, gente, manda pra todo mundo, pra que você também faça a sua parte. Se sabia que você, quando espalha a palavra de Deus, você também tá aí fazendo um grande, levando a palavra de Deus pra mais lugares, né? E é isso que Deus quer da gente, que a gente espalhe a palavra dEle. Então eu te convido a ficar aqui comigo, porque hoje a reflexão tá linda. E eu quero começar com um versículo que está em Apocalipse. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Hoje, eu pensando, qual mensagem que eu vou falar, do que eu devo falar, e me veio tantas coisas na cabeça, e quando essa mensagem apareceu pra mim, eu falei, é isso, Deus, é isso. É isso que tá falando aqui no meu coração, é isso que o Senhor quer que eu espalhe hoje, é isso que o Senhor quer que eu coloque no coração das pessoas, que eu semeie hoje. Ele falou, é, é isso mesmo. E daí eu me lembrei, gente, que muita gente, inclusive eu ando recebendo muitas mensagens no meu Instagram, principalmente no meu Instagram, por direct, de pessoas falando assim, Tati, eu vejo a sua transformação, como eu queria conseguir ter essa transformação, mas eu não sei, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei que igreja eu vou, eu não sei o que que eu faço, eu ainda não escolhi, gente. Então hoje, eu quero que você que tá aí, que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, como você vai se aproximar de Deus, por onde você começa, eu quero contar uma história pra vocês aqui da minha mãe. A minha mãe, ela era de uma outra, de uma religião, X, que eu não quero falar aqui, mas ela começou a ver a minha vida e ver as coisas que estão acontecendo na minha vida. Ela viu todos os milagres que aconteceram no meu casamento, até do céu abrir e a chuva não cair. Coisa linda que aconteceu no meu casamento. E ela viu, ela estava lá e ela viu. E quando ela viu aquilo, ela começou a ver minha vida, ela falou, tem alguma coisa errada, como que eu faço? Parece que o Deus da Tati é diferente do meu. E ela falou, Tati, como que eu faço? Eu falei, mãe, pega a sua Bíblia e abre a tua Bíblia. E comece a ler o que está escrito ali. Comece a ver o que está na palavra. E a palavra vai te dizer o que é certo, o que não é certo, onde você deve ficar e pra onde você deve ir. Está tudo escrito na palavra. E a palavra está na Bíblia. Quando alguém fala assim pra mim, ah, eu acredito em Deus, mas eu não acredito muito na Bíblia não, porque ela foi escrita por homens. Gente, se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. São muitos, muitos relatos de que é muito real tudo o que a gente está vivendo. Não só tudo o que está escrito em Apocalipse, mas até mesmo a gente consegue comprovar isso com as próprias histórias da Bíblia, né? Abraão, Isaac, Jacó, Isaú, as guerras que acontecem hoje em dia, pra aqueles lados, tudo tem a ver com o que está na Bíblia, né? São vestígios do que veio desde aqueles tempos. Então nunca, vamos começar essa mensagem por aqui, nunca duvide da palavra, nunca duvide da Bíblia. Agora, outra coisa que eu quero te dizer, e aquilo ficou falando, a minha mãe falou, não, mas Tati, eu não quero, eu não quero ir pra lugar nenhum, eu não me sinto bem ainda pra ir pra nenhuma igreja, eu quero aprender mais de Deus. Não tem como, eu só consigo aprender dentro de uma igreja? Gente, de maneira alguma. Eu vejo muitas pessoas achando que não são cristãs, porque elas não estão dentro de uma instituição, e não, gente, não. Você é cristão se você lê a Bíblia, se você vive a Bíblia, se você está ali, você está entendendo, você está colocando Deus na sua vida, você está lendo a palavra, vivendo aquela palavra, gente, é viver a palavra, porque não adianta você ler a Bíblia e não viver o que ela está pedindo pra você viver. Não fazer as renúncias que ela pede pra você fazer. Não temer, achar que o Deus é um Deus só de prosperidade, de alegria. Não, na Bíblia a gente vê que o Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira também, é um Deus que vai exigir de você muito mais, muito mais do que você ficar aí nessa mornidão. Tati, mas o que é viver na mornidão? É o, ah, eu estou ali, eu estou com o pezinho ali, mas eu vou domingo, vamos supor, eu vou domingo numa igreja e o resto da semana eu estou ali, fazendo como a vida leva a eu, né? Aí você faz isso e você vai contra o que a Bíblia fala, porque não adianta você se alimentar, você não tem que depender de um pastor, você não tem que depender de uma igreja pra alimentar a sua fé, você é responsável pela sua fé, você é responsável pela sua salvação, não vai ser o pastor da igreja que vai ser responsável pela sua salvação. Eu não estou falando aqui mal de igreja nenhuma não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou te dizendo que se você quer conhecer a Cristo, se você quer conhecer realmente a palavra de Cristo, você precisa começar hoje, eu não estou falando amanhã e nem depois, e nem quando você achar que está pronto pra achar um lugar onde vai te ensinar isso, não, você é capaz de fazer isso. Então abra a sua Bíblia e comece a ler, comece a entender. Tati, mas eu não entendo nada que está escrito lá, peça discernimento pra Deus, dobre o seu joelho e fala, Deus, eu estou aqui, eu estou pronto, eu quero aprender, eu estou aqui, eu quero muito saber como é você, eu quero te conhecer melhor, eu quero ter intimidade contigo, porque é isso, gente, é isso que Deus nos pede, pra que nós tenhamos intimidade com Ele. Se você não nutre, Deus quer ser seu amigo, se você não nutre uma amizade sua, ela acaba. Com Deus é a mesma coisa, se você não nutre a amizade com Ele, ela acaba. Então não fique dependendo só dos cultos, da missa de domingo, não. Vá atrás da palavra, e a palavra não está longe de você, a palavra está geralmente do lado da sua cama. Pois é, geralmente você tem uma Bíblia na sua sala, a verdade está ali, gente, a verdade está na Bíblia. Então, e isso não é papo, não, e é lindo quando você começa a ler a Bíblia, esses dias eu estava lendo e eu estava vendo em provérbios, como provérbios te ensina a ser uma grande pessoa, um grande ser humano. A sabedoria de Salomão, né, como ele fala da importância da sabedoria, de você ser um homem, sabe, uma mulher sábia. Então leia, sabe, leia provérbios, aprenda como Jesus quer que você seja. Isso você só vai aprender ali, ó, na palavra, gente, na Bíblia. Então não, não coloque essa responsabilidade para ninguém, não. Essa responsabilidade é sua. Entenda isso, essa responsabilidade é sua. Tati, como que você mudou lendo a Bíblia, gente? A cada vez, a cada versículo que eu lia, a cada palavra que eu entendia, eu não consigo, e eu até falo isso, não tem como você ser indiferente depois que você ler a Bíblia. Não tem como você continuar a mesma pessoa depois que você lê a palavra. Porque quando você lê a palavra e você a entende, você vai tentar fazer alguma coisa errada, vai parecer que tem alguém aqui, ó, sabe, tipo, hum, você vai fazer isso mesmo, você sabe o que é o certo, você sabe o que é o certo. A palavra, a Bíblia, ela não deixa você ser morno. Porque é a verdade que você conhece, que você está vendo. Não tem, não é outra pessoa que está pregando algo para você, e sim você procurando a verdade por você. Então, gente, o que eu peço hoje é o que Deus pede hoje. Sejam remanescentes, sejam, queimem por Ele. E para você queimar por Ele, conheça Ele, conheça Jesus. Não adianta você querer ter Deus na sua vida, você achar que você tem Deus na sua vida, indo domingo na igreja ou nos cultos. Porque Deus, gente, você não precisa ter Ele só no domingo. Você tem que ter Ele de domingo a domingo. E isso você vai fazer no seu secreto, no seu quarto, na sua casa. E quando você entende isso, não tem como você não transbordar. Você vai transbordar para os seus filhos, para o seu marido, para os seus amigos e para quem estiver do seu lado. Não tem como você transbordar. Então, essa palavra de hoje, que Deus está aí, e na porta Ele bate, e Ele só está esperando você abrir. Então, abra. Abra a porta para Deus. Seja humilde e fala, Deus, eu estou aqui humildemente pronto para entender a sua palavra. Me dê sabedoria para isso. Eu tenho certeza que a sua vida começa a mudar a partir de agora. Hoje, abra a sua Bíblia e comece a conhecer a verdade de Cristo. És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade Meu Senhor És a minha realidade Amar Eu pertenço a Ti Estás mais perto Que a canção em meus lábios Meu Senhor Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Teus pensamentos Teus pensamentos Me definem És tudo para mim, Senhor És a minha realidade Se tu és És a minha realidade És a minha realidade És a minha realidade Oh meu Abá 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 Eu pertenço a Ti Amar Eu pertenço a Ti Amar Amar Eu pertenço a Ti Amar Sou Teu Sou Teu E Tu és Amar Sou Teu E Tu és Amar Sou Teu E Tu és Meu Amado Sou Teu E Tu és Amado Sou Teu e Tu és meu Nenhuma circunstância Me separará de Ti, meu Pai Nada, 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 nada Eu pertenço a Ti pra sempre Eu pertenço a Ti pra sempre Sou Tua filha amada Sou Tua filha amada Eu Te amo, meu Pai Eu Te amo, meu Pai Eu Te amo, meu Aba Aba Eu pertenço a Ti Pra sempre sou Tua amada Eu pertenço a Ti, Senhor Eu quero ser Uma canção do Teu coração, Deus Oh, Senhor Eu quero ser Uma canção Do Teu coração, Deus É Oh, me canta Me canta Me canta Me canta Como Tu quiseres Meu Senhor Me canta Me canta Me canta Me canta Me canta Eu quero ser uma canção do teu coração, Deus. Oh, eu quero, Senhor, eu quero ser uma canção do teu coração, meu Deus. Oh, me canta, me canta como tu quiseres. Me canta, me canta como tu quiseres. E eu me rendo a ti. Hoje eu tô aqui com esse lookinho super despojado da Lamar, gente. Lamar tem os looks mais lindos e com os preços mais incríveis que você pode imaginar. Lamar é uma loja virtual que você encontra aí na internet. Vou deixar aqui pra vocês o site, você pode entrar. E eu tenho certeza, gente, conjuntinhos a partir de R$69,90, R$59,90. Um mais lindo que o outro. E quem vai comentar mais sobre esse meu look de hoje é a nossa estrategista de moda maravilhosa, Samira Gomes. Samira, agora é com você, hein? E aí, arrasei de Lamar? Fala mulher, tudo bem? Tati, que honra estar aqui mais uma vez no seu programa. E hoje eu queria falar sobre o seu look que eu amei. Eu achei, assim, super a minha cara. Que é um look que você colocou, você misturou peças ali com recortes mais de alfaiataria, né? Combinado com o tênis. Então, fica aquela coisa mais descontraído. E a mesma cor que você usou no tênis, você também colocou ali, você carimbou no seu cinto. E aí, trouxe uma harmonia pro seu look, né? Você escolheu, né? Um visual monocromático. Então, eu acho que, assim, a sua escolha foi linda. Eu amei. E aí, toda vez que a gente quer fazer essa combinação, né? De cores. Será que eu combino a bolsa com o sapato? Será que ainda tá em alta fazer isso? Eu falo que, assim, a gente pode usar alguns elementos, né? De cores que elas pareçam, né? Ali no seu visual. Então, se você colocou o cinto branco e o tênis branco, ficou muito bacana. Talvez, se você quisesse colocar, ao invés do cinto, um acessório branco, por exemplo, também ficaria muito legal. Porque, como se a gente tivesse carimbado, isso vai fazer com que o seu visual fique harmônico. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu fico à disposição lá nas minhas redes sociais. Samiragomes.moda Qualquer dúvida, eu estou por lá. É só me chamar. Um beijo e até a próxima. Que maravilha, gente! É o encontro de hoje. Eu tô super feliz de estar aqui. Tá de volta, né? Depois de casamento, depois de tanta coisa, eu aqui de volta. E no quadro, tudo é possível de hoje. Gente, essa pessoa que eu trouxe hoje, foi Deus que me deu assim ontem e falou, você é ele, leva ele. Eu falei, nossa, é verdade, né? O dele tem um testemunho muito forte, muito forte, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida ou a vida de alguém que você conhece, alguém que você pode olhar e falar, nossa, poderia acontecer com ele. Eu tô falando de um homem que ele tem um nome forte, ele sempre teve um nome forte na cidade. Eu tô falando de Márcio Santos, das imobiliárias Márcio Santos. Gente, Márcio Santos tem uma história antes da imobiliária e uma história depois da imobiliária. E ele tá aqui comigo hoje. Seja bem-vindo ao encontro. Que você, que esse programa seja um encontro seu com essas pessoas e nosso com Deus aqui. Boa tarde, Tati. Maravilha de estar com você aqui. Realmente é gostoso mesmo a gente contar uma história, né? É uma história que parecia ser uma história triste e ela se tornou hoje uma história feliz, né? Por algum momento na tua vida você pensou assim, eu não tenho mais jeito. Você já pensou isso na tua vida? Várias vezes. Várias vezes já pensei isso e já também falaram pra mim que também não tinha mais jeito. Existe, você também, eu fiz essa introdução de dois Márcios e você vê isso também na tua vida? Existe um antes e um depois? É, na verdade, tive o Márcio derrotado, né? E hoje o Márcio vitorioso, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. O que que te levou? Como que começou? Você era jovem, você... Pra que lado? Por que que foi errado a tua história no passado? Foi sim, Tati. Eu venho de uma família tradicional aqui de Taubaté, na família Santos. Uma família bem conhecida. E eu, com meus 12 anos pra 13 anos, comecei a me perder com jovens, voltar à escola e criar amigos. E eu comecei a pegar atalhos nos caminhos, né? Porque nossos pais sempre foram trabalhadores. Nossos pais é uma família tradicional que estava até muito conhecida. E meu pai é muito conhecido que também estava até meu pai. Ele foi até presidente do sindicato. Estava até Caçapava em Pinda. É muito conhecido. E eu acabei pegando esse atalho, conhecendo os jovens, os amigos, e corri pro outro lado. E você não precisava. Você não vivia. Não era uma pessoa que falava, ah, não, eu fui pro lado errado, porque eu fui uma pessoa que... Porque tem gente, né, que fala, ah, eu não tive uma vida muito boa. Não, pelo que você tá contando, você sempre teve pais maravilhosos. E não precisava, em relação a condições financeiras, a ter entrado em um mundo perdido. Tô errado ou tô certa? Tô certo, isso. Não é jeito nenhum. Não é à toa que eu tenho oito irmãos. Todos os meus irmãos são formados. Um é supervisor da GM. Outro aposentou na Vox. Todas as minhas irmãs geram do Banco Itaú, em São Paulo. Aposentou também lá. Todos os meus irmãos. E o seu caminho foi um pouco diferente. Só eu que foi querer cortar talho, né, querer fazer diferente, né. E isso te levou pra onde? Essa escolha errada da tua vida te levou pra onde? Tá, te levou eu pro fundo do poço, tá. Eu vou ser bem claro aqui, levou pro fundo do poço. Eu era um jovem batalhador, eu era um jovem que eu... Eu trabalhava muito com meus pais, né, com meus avós. E daí, quando eu conheci esses amigos, eu saí. Eu saí do trilho. Eu saí desse caminho e comecei a seguir outro caminho. Foi na onde que esse caminho da escuridão, das trevas, me levou eu, né. Os lugares tenebrosos, né, que foram, né. As drogas, a bebida, a prosseguição. Até mesmo fui parar no presídio, né. Contei pra vocês uma história. Não gosto de falar muito, é triste. Mas eu gosto de falar que seja um testemunho... E você precisa, sabe, não se envergonhe disso. Eu tô aqui te falando isso de coração aberto. Porque o testemunho que ele cura, é aquele testemunho que ele é verdadeiro. É aquele testemunho que a gente não fica inventando histórias pra ele ficar bonito, não. É aquele testemunho que a gente sofreu, que a gente sentiu na pele, realmente, o que a gente passou. Eu já abri aqui pras pessoas e já falei também que eu vim, não me orgulho de falar. Não é uma coisa que a gente sente orgulho, mas é uma coisa que é necessária a gente falar. Que a gente saiu daquele lugar, a gente largou aquela vida, aquela loucura que era pra gente poder realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo. Então, não se envergonhe disso não, tá, Márcio? Nunca, nunca se envergonhe. Não deixe que ninguém um dia faça você se sentir menor por isso. Por que não? Porque é isso, é esse o testemunho que vai curar pessoas. Então, assim, você estar lá dentro, você sabe contar, você sabe, você tem experiência pra falar com aquela pessoa que está lá dentro hoje, que ela pode sair, não é verdade? E aí, como é que conta um pouquinho? Aí você foi parar no presídio, como é que foi? Foi por conta do que que você... Daí, eu comecei a me envolver com bebida, com droga, né? Você sabe, quem usa droga, quem bebe, né? Não tem salário que mantém, né? É, com certeza. Daí, eu comecei a fazer as coisas erradas. Comecei a fazer pequenos furtos. Comecei a fazer pequenos furtos com amigos, até com meu irmão mesmo. E foi indo. E me empolguei também, né? Me empolguei também, que eu comecei a... Achar que aquilo era fácil. Era fácil. E comecei a me empolgar, daí começou a roubar coisas, valores maiores, né? Comecei a roubar muitas coisas, muitos valores, coisas de 300 mil, 200 mil. Olha só. E depois de passar por tudo isso, onde que foi que você falou assim? Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Qual que foi o momento? Quando que foi a virada de chave da tua vida? Foi assim, Nath, eu tava no presídio. No presídio eu vi muitas coisas, muitas coisas ruins, porque eu fiquei praticamente quatro anos e pouco, quase seis anos. Porque eu sempre aberto, fechado, fiquei no presídio. Minha pena era muito alta. E eu comecei a ver. Parei um dia lá, refleti. De madrugada, de madrugada, deu uns dez minutos em mim, só eu, o rapaz acordado na cela, eu fui na grade lá e falei assim, vou falar com Deus aqui, que eu tô aumentando mais a vida. Gente, Deus é maravilhoso demais. Daí eu fui na grade e tinha uma bíblia pequena, que eles adoram para os presidiários, uma bíblia pequenininha azul. Daí eu peguei, eu sentei na grade ali, outro rapaz estava acordado, o resto do menino, isso umas duas horas da manhã. Daí eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida, porque o Senhor existe, porque o Senhor é verdadeiro um Deus que tantas pessoas falam, que o Senhor muda a minha vida. Ai, gente, cuidado. Ali, Tati, eu não pedi para Deus mandar derrugado para mim, eu não pedi para Ele tirar, eu pedi para Ele mudar a minha vida, transformar a minha vida. Você não sabia nem como, né? Nem o que você estava, você só queria sair daqui. Mudar daquela vida, porque eu fiquei pensando, Tati, as coisas que eu tinha, as coisas que tu deixava aqui, a presa, perdi a tudo, aquela vida de engano, era uma fumaça, era uma ilusão do inimigo. Meu Deus. O engano, a mentira, sempre foi mesmo, isso é bíblico. Então, eu vi, comecei a chorar na grade ali, chorando de solução mesmo. Falei, Deus, muda a minha vida. Dali eu vi Deus falando comigo, agora sim, agora você pode mudar a minha vida, agora eu entro na tua vida e vou mudar a sua história. Senhor. E quando eu peguei aquela bíblia ali, eu abri a bíblia, saiu lá em Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa, dizendo assim, lá no versículo 10, 11, se não me for a memória, que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Daí eu li naquela bíblia, daí Jesus falou pra Pedro, né? Pedro, não temos que partir de hoje que era pescador de almas. Eu falei, puxa, que Deus que fala comigo. Daí Deus falou, lê até mais, eu li mais lá no final, o último versículo estava assim no 11, e Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Quando eu li isso aí, Deus falou, eu quero que você deixe tudo. Tati, madrugada ali, eu comecei a chorar de soro, eu não sei na grácia. Então sua transformação foi dentro da cadeia? Dentro do presídio ali. Olha isso. Daí dentro do presídio, quando eu vi esse versículo, deixa tudo, eu tinha dois carros que valorizavam, um de 80, um de 120 seria hoje. Eu tinha quase 200 mil de carro, tinha joias, muitas coisas, jaquetas de cor, tinha coleção que trazia das outras cidades, todas aquelas coisas, sabe, que era mesmo do mal. E Deus falou, deixar tudo. Eu falei, e agora? Daí eu pensei, Deus falou, você tem que deixar todas as coisas lá. e eu estava lá tudo, paguei um advogado muito caro na época, não vou citar o nome dele aqui por ética. E, enfim, eu falei, não, eu decidi. Daí eu vi Deus, caralho, me falou, eu vou transformar a sua vida. A partir de hoje, você será pescador de almas. Eu nem entendi nada do que é pescador de almas, de homens, do que eu estudei, do que eu fui entender. Daí aconteceu, daí naquele momento, outro dia eu acordei, fui lá, conversei com um amigo meu e no outro lado lá, no outro pavilhão do presídio, tinha umas pessoas que faziam orações e tudo lá. Daí eu comecei a participar das orações e lá, entendeu? Falei, Deus, eu vou parar de fumar cigarro, parei de fumar cigarro e comecei a orar. Daí eu fui lá nos meus amigos e falei assim, olha, eu vou largar dessa vida que eu não quero mais nada e eu vou para a igreja e eu vou servir a Jesus. As pessoas, não se é louco, se é fazer isso, eu vou servir a Jesus. Falei, calma aí, não faz isso agora não. Falei assim, eu já decidi sim, já vou pegar minhas coisas, eu vou até mudar a parcela. Daí mudei a parcela, comecei a buscar Deus e inclusive o crime nosso que nós cometemos foi da casa de uma pessoa conhecida, sabe? Da justiça, da alta sociedade. foi muito, foi trabalhar de Deus menos e foi indo, foi indo Deus trabalhando e ali eu comecei a orar a Deus e minha família foi lá, falei, pode pegar tudo, doar tudo. Eu doei todas as coisas, Nath. Mandei doar umas peças de ouro que eu tinha, corrente, eu tinha pingente de ouro, eu doei tudo. E foi indo, eu doei tudo e parei de fumar lá, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, mas eu entrei de cabeça mesmo, sabe? Deus falou, deixa tudo, eu entendi que eu tinha que deixar tudo. Tinha carro aqui fora, a pessoa, não, vão vender, advogado, eu falei, eu não vou mexer mais em nada e hoje o carro pode descer lá, ninguém pegou o carro, ninguém, nem a polícia, ninguém. Olha só. Muito forte, Nath. E daí, eu falei, minha família, doar todas as coisas, né? Pegar as peças, doar? E eles falaram, você está ficando louco? Eu falei, eu não gosto não, eu vou doar tudo. Eu tinha roupa da Fórmula 1, do Aiton Senna lá. raro quem tem isso no estado de São Paulo. E depois desse período que aconteceu isso, que você doou suas coisas, o que que aconteceu? Você teve, você ficou mais quanto tempo lá dentro, depois que você saiu, como é que foi esse período depois, o depois, desse primeiro momento de encontro com Deus? Então, daí aconteceu, Nath, eu fiquei lá tudo, me apegando com Deus, de repente, como eu estava aqui em Taubaté, um juiz, um promotor aqui, jurava que eu não ia sair, que não ia deixar eu sair. Daí, eu fui transferido lá para o Mato Grosso. Nossa. Terto do Mato Grosso, cidade de Junquerópolis, 1.100 km de Taubaté. Deus me levou para lá, e eu fiquei muito triste, fiquei longe de família, longe de tudo, para ir agora. Eu não sabia que era para mim a vitória. Deus me levou para o deserto, para dar a minha vitória no deserto. E chegou lá, e eu, com tudo que era escapelado, que era esse processo, fui lá, e eu comecei a orar também lá, e lá, chegou lá também, fazendo uma obra de Deus, sempre evangelizando, foi a hora que Deus me colocou, Ele me chamou, pôs nessa área, e aconteceu que, depois de um, oito meses, que eu estava lá, nove meses, me chegou um papel lá, dizendo que é para montar meu ceno aberto, e uns amigos meus, falaram, você está louco? Os caras, não é? Eu falei, não, eu fui lá, orei, ungiu o papel, e assinei para o homem, e mandei. E foi, e o juiz me concedeu o regime ceno aberto. E daí foi quando você começou a reconstruir a tua vida? Daí eu saí de lá, para me apresentar em Campinas, porque o ceno aberto, era lá em Campinas que eu tinha que se apresentar, porque eu ganhei o ceno aberto, e saí na saída do Natal, fiquei 12 dias com família, eu vim aqui, fiquei com família, fui para a igreja, eu cheguei em casa, parece que estava um negócio no meu coração, desse do ônibus, eu viajei muito de ônibus, imagina, no Mato Grosso, para cá, e cheguei em casa, fui direto, peguei todas as jaquetas de couro, as coisas que eu tinha, adoei tudo, sumi com tudo, mas com tudo mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Você começou do zero. Do zero, eu não tinha nem roupa para usar, não tinha, eu não tinha roupa para usar, o que Deus fez na tua vida? Daí, graças a neonato, eu fui para o ceno aberto, fiquei firme lá, fui indo, eu tive umas seis, saídinha, saídinha, eu fui, recorri aos processos, ganhei meus processos nos tribunais, saí, voltei para a Talbaté de transferência, Deus me alusou muito aqui no presídio de Talbaté ainda, para muitos ver meu testemunho, e eu saí de lá do presídio aqui, de liberdade, e eu tinha essas penas, minha era muito alta, estava tudo no tribunal, e o diretor do presídio falou assim, não, você vai, mas você vai arriscar, você vai voltar, pô, é melhor você esperar um pouco, para montar benefício, para ele, não, pode montar benefício, que Deus vai dar vitória, eu fui, fui absolvido em todos os processos, olha que lindo, hoje, para a glória do Senhor Jesus, já estou 13 anos em liberdade, não devo nada para a justiça, E a imobiliária daí, como é que apareceu? Daí eu comecei a trabalhar em uma construtora, comecei a trabalhar na construtora, depois da construtora, eu mantei uma loja no mercado, uma banca do mercado de mob rústico, e fui trabalhando, trabalhando, até com um amigo meu, falou para mim, montar uma imobiliária, trabalhar de corretor, que eu seria um bom vendedor, que eu levava jeito, daí eu fui, tirei o crescimento, montei a minha imobiliária, mesmo na dificuldade, já estava antes da pandemia, estava essa crise, que eu tomo a fala, eu tomo a fala de crise, eu não vivo na crise, eu vivo em Cristo, graças a Deus, eu não olho para Cristo, se eu olho para a crise, eu desanimo, então, com a honra, eu comecei, fui lá, tirei o crescimento, com muita luta, montei a imobiliária, e deu certo, que maravilha, Deus virou a minha vida, de uma forma, hoje a gente enxerga, a tua plaquinha, em todos os lugares, da cidade, hoje você tem, um reconhecimento diferente, e é lindo, como você, eu vejo, tanto que, te conheci da rádio, você com o teu programa, na rádio, com toda, eu falo que, você tem o que Deus, o que Deus gosta, que é a humildade, a simplicidade, mesmo tendo conquistado, tudo que você conquistou, hoje, você ainda mantém, essa humildade, isso é muito bom, e, não esqueceu de Deus, né, porque eu falo assim, às vezes, a gente lembra muito de Deus, nos momentos, que a gente está em dificuldade, mas aí, na hora que a gente alcança a bênção, na hora que a gente encontra, na hora que a gente está vivendo, né, às vezes, uma prosperidade, uma alegria de Deus, a gente acaba deixando ele de lado, e até, muitas vezes, até esquecendo dele, achando que a gente conquistou, pelas nossas mãos, então, parabéns, eu queria que você, muito bom ter o seu testemunho aqui, para que as pessoas, eu sempre falo que os testemunhos aqui, eles são impactantes, para que possam impactar, na vida das pessoas, transbordar, na vida das pessoas, e é muito bom saber, o que Deus é capaz de fazer, então, eu queria que hoje, você, a gente está vivendo, uma, uma juventude, muito difícil, onde está muito complicado, se educar, os próprios filhos, né, internet educa, televisão educa, tudo educa, você não tem como, colocar o teu filho, dentro de uma bolha, que a vontade é essa, né, você colocar o teu filho, dentro de uma bolha, e não deixar ele sair, nunca mais de lá, mas, não tem como a gente fazer isso, então, a gente ensina para, para os nossos filhos, quem é Deus, a gente fala quem é Deus, mas a gente sabe que, a gente tem que pedir muito, para que Deus, é, cuide dos caminhos dele, mas você, hoje, vivendo tudo que você viveu, né, você relatou aqui para a gente, que foi na sua, bem na sua adolescência, aos 13 anos de idade, que você começou a se perder ali, mesmo tendo pais, né, bons, que cuidavam ali, da tua educação, e você ainda se perdeu, então, hoje, você, se pudesse dar um conselho, para os pais, para as mães, que estão, nos assistindo agora, o que é que você, falaria para eles? Bom, Tati, graças a Deus, é, falando um pouquinho aqui, e, hoje, eu dou palestra para jovem, se você não sabe, eu dou palestra para jovem, né, eu dou palestra em clínica, graças a Deus, Deus, ele capacita a gente, a gente fazer alguma coisa, e é bom, é muito bom a gente ser útil, na mão de Deus, né, amém, é muito bom, e, eu falo agora, para que todos os ouvintes, agora, todos os pais, mãe, hoje, hoje, o maior problema, dos filhos, é o pai e a mãe ceder, né, é que o tempo está curto aqui, senão, eu ia contar um testemunho da minha filha, mas, hoje, o pai e a mãe cedem muito, deixam muito, confiam muito, foi o que meus pais fizeram, quando foi dois meses, eu já estava fora de casa, e, eu aconselho todos os pais, acompanhar os filhos, segurar com dente e unha, com mãos e unha, e outra coisa, eu sempre falo nas palestras, sair de casa, e se perder, é a coisa mais fácil do mundo, Tati, o difícil é trazer de volta, quantas amigas minhas, amigos meus, vai lá, procura por mim, pede para mim ir lá, eu vou na casa, eu vou lá na onde tudo, para trazer, é um sacrifício, de 50, 60 jovens, a gente consegue dois, Tati, conseguimos uns dias, para a glória de Deus, é muito difícil trazer de volta, Tati, por isso que, às vezes, muitas pessoas, chamam de, de santarrão, falam, não, que você é muito assim, com seu filho, com sua filha, não, meu filho, hoje, toma conta do grupo jovem, da igreja, outro louro, eu fico muito feliz, e eu aconselho os pais também, investem nos seus filhos, nas coisas de Deus, na música, em, 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 em qualquer coisa, na obra de Deus, a turma, hoje, muitas pessoas criticam, sabe, Tati, mas se eu soubesse, quanto é bom, a gente investir, nossos filhos, nas coisas de Deus, programa de rádio, enfim, investir, seu, é, no seu filho, nas coisas de Deus, porque, ele vai crescer, sendo temente, e obediente aos pais, e não vai ficar, vamos lá, para a turma, lá fora, ou melhor, não vai ser uma isca, lá fora, uma isca, exatamente, Márcio, quero te agradecer demais, a gente não tem tanto tempo, assim, mas eu quero que você volte, outras vezes, para você contar, o testemunho da tua filha, é muito bom, saber o quanto Deus pode, e ele transforma, mas, a gente precisa sempre lembrar, que para ele transformar, você precisa querer, então, queira, não sei o que está acontecendo hoje, na tua vida, mais, queira que Deus esteja nela, chama ele para entrar, chama ele para transformar, vocês viram a história dele, né gente, foi dentro de, ele estava em uma cela, ele grudou na cela, e pediu para Deus, e Deus transformou a vida dele, isso é lindo, obrigada viu Márcio, obrigada mesmo, amém, eu que agradeço, e Deus abençoe, amém, muito esse programa aqui, amém, amém, e você que está aí, não saia, porque no próximo bloco, tem, olha gente, o programa está incrível, tem muita coisa para rolar aqui, e no próximo bloco, tem Bruna Daniel, dando aquela dica, para a mulherada, de como ficar linda, com aquela maquiagem maravilhosa, sem nada de exagero, do jeitinho que Deus gosta, então vem comigo, muito boa noite Tati, boa noite pessoal de casa, hoje o assunto é sobrancelhas, como o cabelo, é a moldura do rosto, as sobrancelhas, é a moldura dos nossos olhos, e hoje eu quis trazer esse assunto, para vocês, porque é um assunto, muito polêmico, muita gente pesa a mão, na hora de dar aquele real, calce, nas sobrancelhas, e muita gente também, tem dúvida, de qual produto usar, o que é melhor, então, eu trouxe hoje para vocês, hoje eu estou com a minha sobrancelha, bem clarinha, sem preencher, eu tenho um micro, nas minhas sobrancelhas, mas é algo bem sutil, então, eu quis trazer para vocês, a parte da maquiagem, como realçar, a sua sobrancelha, deixar ela mais preenchida, mais harmoniosa, porque a sobrancelha, como ela molda, essa parte do nosso rosto, a gente consegue modificar, a nossa expressão, através dela, e também podemos mudar, nossa fisionomia também, então, é algo, que se você mexe, com sutileza, ela dá um real, se fica super bonito, mas, se você pesa um pouquinho, a mão, você consegue, já te dar, outra característica, através da sobrancelha, o primeiro produto, que eu trouxe, para a gente dar uma olhadinha, hoje eu também vou, dar uma preenchida, aqui para vocês verem, é a sombra de sobrancelha, ela é um item, que está na necessaire, da maioria das mulheres, hoje em dia, ela é super prática, fácil de achar, normalmente, ela tem mais cores, mesmo, para você ir adaptando, ao pelo, da sua sobrancelha, normalmente, algumas, tem a pastinha, fixador, que vai ajudar, também, a potencializar, a cor, fixar ela, mais no lugarzinho, outro produto, também, que é muito procurado, é a pastinha, de sobrancelha, que é, é um gel, na verdade, que ela tem, várias cores, desde o pelo, mais claro, ao mais escuro, essa que eu estou, na minha mão, é um tom médio, mais ou menos, que dá, para a maioria, e dos tons, de pelo, outro produto, também, que agora, está sendo, muito procurado, que ficou, muito famoso, na internet, é as pastinhas, em colores, que são, assim, ó, é literalmente, um gel, para sobrancelhas, que você, normalmente, usa, com uma escovinha, deixa eu pegar, uma roupa, aqui, ó, normalmente, você usa, com uma escovinha, assim, de cílios, para você escovar, e deixar, os pelos, mais para cima, outro produto, também, no mercado, que está, em alta, que voltou, com tudo, é o rímel, em color, que antes, né, já tinha isso, mas não era, tão procurado, mas como está, na moda, agora, de deixar, sobre os cílios, bem em pé, o rímel em color, voltou com tudo, para essa moda, e eu vou explicar, para vocês, o uso, desses produtinhos, é, o assombrinho, a gente pode, estar usando, com um pincelzinho, chanfrado, você pode, pegar um pouquinho, da pastinha, pegar o produto, e aplicar, ele vai dar, um risco, bem preciso, isso, para você, fazer, alguns pontos, né, onde tem falha, é ideal, se você, quer algo, mais sutil, mais natural, você, vem direto, na sombra, e aplica, você, vai ver, que ele vai ficar, mais esfumado, não vai ser, um traço, tão preciso, então, você, vai ter, uma naturalidade, maior, na sua sobrancelha, a pastinha, de sobrancelha, ela, vem assim, ó, bem grudadinha, às vezes, elas, podem, secar, dentro do potinho, só que, hoje em dia, existem produtos, que eu vou mostrar aqui, para vocês também, que são diluidores, que acham, em qualquer loja de cosméticos, também, várias marcas, que você coloca, uma gotinha, somente, e ele já volta, a consistência normal, vou mostrar aqui, para vocês, vou usar um diluidor, que eu tenho aqui, ó, apenas uma gotinha, pego, pego um pouquinho, do produto, e, ó, eu também consigo, ó, precisão, então, para quem gosta, de uma sobrancelha, mais preenchidinha, pode usar pastinha, porém, tem que tomar, um certo cuidado, porque, ó, ela é extremamente, pigmentada, tá? Então, se você for, cobrir algumas falhas, você pode, pegar o pincel, e ir fazendo, simulações de pelinhos, aí você tem que ser um pincel, bem chanfradinho, ó, e você vai simulando, fazendo vários risquinhos, para dar essa sensação, de pelinhos mesmo, de não fazer ela preenchida toda, vou fazer com vocês aqui, o que eu normalmente uso, no meu dia a dia, que é a sombrinha normal, tá bom? Vou dar uma limpada, aqui no pincel, vou pegar essa cor aqui, ó, e vou mostrar para vocês, um jeito que normalmente, eu ensino no curso de automaquiagem, se você também tem dúvida, é só me chamar, no meu Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? E, ó, para ter uma precisão, sempre apoia, a sua mão, no seu rosto, tá? E vem, ó, com a pontinha maior, sempre para o lado de dentro, eu primeiro, eu faço um risco, na base dela, tá? Ó, fiz um risquinho, bem sutil, tá vendo que não tem muito produto, né? Pego mais um pouquinho de produto, e, ó, do meio, para o final da cauda, tá vendo? Somente na parte de baixo, do sobrancelho, com o restinho de produto, que eu tenho no pincel, eu vou preencher, jogando para cima, com o restinho que tem no próprio pincel, ela já vai esfumando, né, dando o acabamento esfumadinho, para não ficar nada marcado, e, ao mesmo tempo, ela já dá uma preenchida, tá bom? Assim que eu terminar de aplicar, o ideal é você dar uma escovadinha, para tirar qualquer acúmulo de sombra, no meio das sobrancelhas, para não cair no rosto, tá bom? Ó, é só dar uma escovadinha, que ela já fica preenchida. do outro lado, vou usar a pastinha com vocês também, mas algo bem sutil, pega um pouquinho, até tira um pouquinho o excesso na mão, e, ó, e eu vou fazer, ó, com o pincel, como se eu estivesse fazendo vários pelinhos. E, no final, ó, uma leve preenchidinha, e escovo. Tá vendo, ó? Ela ainda fica um pouco mais marcadinha, do que a sombra. E, a pastinha, gente, quando vocês forem usar, não aplique com o pincel chanfrado, porquê? Como ela é como se fosse um gel mesmo, ela vai emprestar. Então, pra deixar um efeito mais suave, a gente vai usar escovinha. Essas descartável, eu vou apenas pressionar um pouco, ó, qualquer coisa tira o excesso na bordinha. A hora que você vê que não tá saindo muito produto, é a hora que tá boa pra usar. Então, você vem, ó, escovando somente pra cima. Tá vendo que ela começa a ficar arrepiadinha? Esse é um efeito que está super em alta. Se você procurar na internet, você vai ver muita gente usando esse tipo de sobrancelha. Tem gente que não aplica sombra nenhuma, somente a pastinha. Ela dá um efeito super natural também no sobrancelha. Deixa um ar bem, assim, selvagem. E muita gente gosta. A gente tá super em alta. Ó, você não precisa também deixar toda em pé. Que ela fica boa também. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Então, gente, agora o rímel incolor, vou passar na outra pra vocês verem a diferença. Mas na finalidade, é a mesma coisa do gelzinho. É que o gelzinho, se você passar mais e apertar bem, ela fica bem pra cima, tá? Esse gelzinho incolor, ele já vem pronto pra aplicar. E já fica bem certinho os pelinhos também. Gente, se você tem alguma falhinha na sobrancelha, se você vê que com a sombra, às vezes, não cobre. Às vezes, dá pra fazer uma micro ali, gente. Às vezes, é só pontual. Às vezes, pode fazer aquela microblending, né? Que é essa que eu fiz. Que ela simula os pelinhos. É algo bem sutil, tá? E eu tenho certeza que você tem uma amiga aí que é designer, pra fazer aquele acabamento também de sombra que dura mais, que é a rena. Vai numa designer que, gente, a rena fica impecável e dura quase uma semana, né? Porque a sombra, a gente tem que ir fazendo todos os dias. A rena, a gente consegue ir e ficar a semana inteira já com a sombra e sobrancelha impecável. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à sobrancelha, pode me chamar no Instagram, que eles vão deixar aqui pra você. qualquer dúvida, mande pra lá. E espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo de sobrancelha, gente. Trouxe pra vocês o que tá em alta, o que o povo pede aqui no salão. E é isso, gente. É aqui o mais fácil de atendimento é esse tipo de sobrancelha, que é mais natural, mais fácil de fazer também em casa. Um beijo e até o próximo programa. Diário de uma noiva de hoje e eu quero trazer aqui pra vocês vídeos, fotos, tudo de como é importante, gente, você ter uma boa iluminação. E também, gente, aquela estrutura que você precisa pro seu casamento, eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão encontrar. Eu quero falar dele, que é, gente, ele é locutor da Metropolitana, mas ele é apaixonado por som, ele é apaixonado por iluminação e por isso ele montou essa empresa aí, que é do Vander Guedes. E essa empresa, gente, ela simplesmente é sonorização e iluminação. Se eu posso dizer pra vocês, se ele não estivesse lá no meu casamento, eu não sei o que seria, gente. Ele simplesmente tem tudo. Todos os equipamentos que você precisa, vocês estão conferindo aí nas fotos. Todas as estruturas em X, em Go, do jeito que você quiser, ele consegue colocar pra você. O que eu achei muito legal é que o preço do Vander é muito bom, então muito acessível pra todo mundo. Ele faz aniversário de 15 anos, ele leva tudo, gente. Ele tem até a cabine do DJ, né, que ele leva, o som dele, toda a parte de som é ele que faz. Se você tiver, ah, Tati, mas no meu casamento vai ter uma banda. O Vander consegue também colocar lá toda, equipar, deixar tudo perfeito pra que o som da banda seja simplesmente fenomenal pra você. Então, tudo quanto é, eu não entendo muito, mas equalização de som, tudo isso, o Vander faz pra você. E a iluminação também, gente. Toda a iluminação, tanto da cerimônia quanto da festa, o Vander, ele faz pra você. O Vander também, pra você que é a igreja que tá nos vendo, pra você que faz eventos, ele faz todos os tipos de eventos. Ele já fez eventos pra muitos artistas, gente. Muitos artistas mesmo. E vocês, por quê? Por causa da qualidade dele. Hoje, o Vander, ele é referência em sonorização e iluminação aqui no Vale. Então, se você vai contratar alguém pro seu casamento e que é algo que te dê, assim, completo, não só no seu casamento, mas de repente você tem um evento pra fazer ou é um aniversário de 15 anos, você pode contratar ele, tá? Fala que você viu aqui, que você vai ter um grande desconto. Eu garanto pra você, minha festa foi incrível. O Vander, ele respeitou. Eu pedi pra ele que eu queria uma festa, mas com músicas que não, né, agredissem os nossos ouvidos, músicas pejorativas. E ele fez ali uma playlist maravilhosa pro meu casamento. Foi lindo. Teve partes do meu casamento que eu precisei usar o microfone, tinha microfone, tinha tudo, gente. É completo, completo mesmo. Ele faz tudo pra você, além do que, ele também, por ele ser locutor, ele acaba fazendo do momento, um momento muito mais especial e divertido. Então, eu deixo aqui pra vocês o telefone do Vander Guedes pra você que vai fazer o seu orçamento ou a sua festa e quer contratar ele. Tenho certeza que você vai adorar e não esqueça de pedir o desconto aqui do nosso programa. Acabou o nosso encontro de hoje, mas só por hoje, tá? Toda semana um programa novo pra você, vem muitas novidades por aí. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero pedir pra você que você se inscreva no canal, se inscreva, chame a sua mãe, a sua amiga, a sua irmã, a sua tia, a vizinha, todo mundo pra se inscrever nesse canal. E além do que, você pode assistir os vídeos antigos também que estão aí, tem um vídeo toda semana com uma palavra linda pra você, testemunhos lindos que vão edificar a sua vida. E sem falar nas dicas, né? Nas dicas da Bruna, nas dicas da Sameira de como você ficar uma mulher ainda mais linda. Então, não deixe, gente, não deixe de seguir a gente, aproveita, compartilha aí, já deixa seu comentário, o que você quer ver aqui no Ao Encontro, tem alguém especial que você quer ver aqui nesse programa? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, coloquem eles na sua vida de domingo a domingo, gente, não só nos domingos, hein? Guardem essa palavra. E eu deixo vocês com ela, Gilselene, aqui cantando pra gente. eu me rendo aos teus braços pois teu amor me cativou é meu Deus eu pertenço só a ti Deus faz teu querer faz teu querer em mim eu me rendo aos teus braços pois teu amor me cativou eu pertenço só a ti, Senhor faz teu querer faz teu querer faz teu querer em mim faz teu querer 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 em mim me canta Me canta, me canta como Tu quiseres Meu Pai, me canta, me canta como Tu quiseres Meu Deus, eu me rendo aos Teus braços Pois Teu amor me cativou, Senhor Eu pertenço só a Ti, Deus Faz Teu querer, faz Teu querer em mim, Senhor Essa é linda, né?